Diretamente de Campinas para o mundo, eu, o professor Dr. Caio Graco, aqui na Canguru, Swiss Park, Campinas. Antes de mais nada, tem que se inscrever no canal do professor Caio Graco, deixa seu like e ativa as notificações. Vamos lá para ver se o Marcelo e o Nick estão aqui já para receber a gente. Canguru, datação. É, olha, e já está rolando aula e tudo mais, ó. Aqui o Nick. Olá, bom dia. Bem-vindo. Perdoou? Valeu. Bem-vindo. Fenzel, um dos sócios proprietários da Canguru, finalmente conseguimos parar esse homem. A gente só fica fazendo vídeo com o Marcelinho, né, esquece que esse cara que tem grande participação, então vocês vão ver aqui, ó. Obrigado, meu amigo. Obrigado a vocês. Bem-vindo, Zé. Queria que você contasse um pouquinho para eles como é que foi essa, vamos criar algo diferente, de competir com o mérito do Brasil. Eu e o Marcelinho já estávamos conversando há muito tempo sobre a Surmaus, a outra empresa, e trazendo sempre novidades, principalmente o Marcelinho de fora. E foi um dia muito louco, o Marcelinho chegou ali, ligou e falou, e aí, vamos conversar? Temos uma ideia. E aí que veio. Pucca Berta. Pucca Berta, assim, como ele sempre faz. E foi fluindo até a gente realmente começar a concretizar tudo isso, juntando todas as forças e todas as ideias para o granício que a gente vai ver aqui agora. Bora, cadê Marcelo, pessoal, diretamente do Brasil, conseguimos pará-lo, né? Brasil, Campinas, é Swiss Park, é isso? Swiss Park, diretamente de Campinas para o mundo. E aí, ó, uma sociedade bacana, né? O Nick já falou que é também um sócio-proprietário da Swim House, que é uma parceira, né, da Bodejo também. E a gente queria saber um pouquinho mais sobre essa criação ali toda de vocês. Quanto tempo que levou, quais foram as dificuldades que vocês encontravam nesse meio do caminho, para a gente mostrar um pouco mais daquilo que o pessoal está querendo ver. A gente começou em setembro, né, então, de setembro a fevereiro, vamos, aí, cinco meses, praticamente, cinco, seis meses. Desde a ideação até a gente poder abrir as portas. Um dos maiores desafios foi criar, além de, já sair, ser diferente, ser inovador a questão do container, da piscina container, foi a gente criar a parede total de vida. Então, eu acho que aqui na Canguru temos duas inovações. Primeiro, a estrutura de piscina, de container, e a gente quebrar uma parede, e os pais poderem ver toda a aula acontecendo do início ao final da piscina, né? Eu queria que quem está em casa sentisse um pouco essa energia. Vou pedir para a produção sentar aqui. Essa é a visão que o pai tem durante a aula. E é isso, né? Vocês viram aqui, eu queria que vocês falassem um pouco já da estruturação de aula infantil, e o bebê, foi exatamente isso que vocês queriam, de ter uma piscina manual? Não necessariamente, não necessariamente. A maioria das aulas de bebê ocorre aqui, tá? O container de seis, né? Posso usar essa aqui também, pode ocorrer aqui. Então, basicamente, a gente criou, trabalhando com os dois containers, os dois tamanhos de container que existem no Brasil, um de doze e um de seis. O de seis foi para a gente poder dar mais opção para o horário, mais opção para a gente poder ter mais volume passando por aqui. E, ao mesmo tempo, a mãe, de repente, está comprando a aula de cinco a seis, e aqui a criança dela é de dois anos, está do outro lado. Inclusive, eu estava falando com o pai ali, o Isael, ele vai dar um depoimento já já para a gente. A mãe estava com uma filha, acho que lá em cima, e a gente já vai conhecer a estimulação terrestre. Aí, ele estava aqui embaixo, vendo outro filho, ou seja, a família dividida e com muito movimento dentro da Camburu, é isso, né? É, tem outra característica que nós mostramos, porque as duas piscinas, elas têm diferença de 20 minutos. Elas não acabam todos juntos. De propósito, para que não acumulem no vestiário. Então, a gente sempre vai ter mais chuveiro do que o normal de crianças. Então, a gente acaba com aquela dor da falta de chuveiro. E, para acabar essa dor, a gente tem 20 minutos de intervalo de uma piscina para outra. Olha isso aqui, ó. E por que, Canguru? Por que vocês chegaram nesse conceito? Canguru, por que a gente escolheu o nome Canguru? Porque um dos nossos maiores valores é o acolhimento. E nada melhor do que a barriga, a bolsa do Canguru, para simbolizar esse acolhimento. Então, quer dizer, a gente, quando a gente foi estudando o nome, a gente queria um nome fácil, que todos os crianças pudessem falar. E lá fora também pudesse ser falado o Canguru como se fosse o suado, como se fosse o Brasil, como se fosse o S, o Z, enfim. Então, ficar tranquilo dessa forma. Mas, principalmente, é essa questão do acolhimento. A gente está acolhendo as crianças. E o Canguru, o tempo de fecundação do Canguru, ele é menor do que o tempo que ele fica na barriga da mãe. Por isso que é a gente escolheu. Ó, vocês idealizaram o business plan, o brainstorm, imagina como que não tenha sido toda essa saga até chegar aqui. Aqui, agora, está aumentando, tudo funcionando e tal. Mas e os bastidores hoje? O que cada um faz? O que o Henrique fica mais responsável dentro da Canguru e ainda tomar conta da outra empresa? Uma loucura, né? Só ele mesmo. E, Marcelo, o que vocês, como vocês dividiram nessa grande sociedade? Legal. Essa grande parceria. Hoje, eu sou responsável pela parte administrativa, parte técnica estrutural. A gente não pode continuar de parte técnica das aulas com parte técnica estrutural. Quando a gente fala parte técnica, é porque existe uma tecnologia envolvida por trás. toda a parte de sistema de filtração e controle das piscinas. A parte lá de cima também tem estrutura de ar-condicionado, de iluminação. Então, toda a parte tem uma tensão. E isso existe muito. Quem é proprietário da academia sabe que é algo... Os bastidores, é o que vocês não vêem. Exato. O saldo de máquina, o tratamento da piscina. Nós temos serviço de manobristas. Então, é sempre alinhar com os manobristas se está tudo certo, se teve alguma ocorrência, se teve algum problema. Tem paxineira, piscineira, recepção. Toda essa parte organizacional está comigo e também a questão financeira. é o homem do dinheiro. O alinhar só recebe para o labore no final do mês. É quase isso. Sem esperança. Sem esperança. Ó, o Nick está bem enrolado. A nossa pedida, ele conseguiu ficar com esse começo do episódio. A gente vai deixar ele à vontade, porque eu sei que ele tem milhões de coisas para fazer. Ele já falou com a gente. Então, fica à vontade aí. A gente vai seguir aqui com o Marcelo. Aproveitem aí. Para a galera conhecer os bastidores da Canguru. É isso aí. Aproveitem aí. Obrigado. Tudo de bom. Até mais. E, Marcelo, conta para a gente. Qual que é a função do Marcelo hoje na Canguru? Bom, o Nick fica com essa parte estrutural. Eu fico com a parte do atendimento. Então, quer dizer, a parte... Na verdade, eu sou um grande anfitrião. Aqui eu recebo os pais. E mais a parte dos professores. A parte técnica das aulas. Eu fico recebendo os pais. Fico conversando. Como a gente tem um espelho. Eles estão hoje conhecendo. Eles podem ver. Eu explico o que está acontecendo durante as aulas. Então, meu papel é mais relacionado às pessoas. Seja o nosso cliente. A nossa comunidade. Os professores. A parte técnica. Como recepção também. A gente encaixa aula experimental. Encaixa aula de teste. A gente vai fazer dessa forma. Bebê de um. De três meses a um ano. Bebê de um a dois anos. Bebê de dois a três anos. Bebê... É, o KIDS também, né? De três a quatro anos. Cinco a seis anos. Sete, oito. E nove, doze. É isso. E, Marcelo. Obrigado. Dessa faixa etária. Como é que vocês chegaram nessa faixa etária de atender do bebê ao pré-tempo? Até os onze, doze anos. O que você resolveu? Cara, a gente tinha feito uma pesquisa que a gente ia atender até os oito anos de idade. E aí, quando nós começamos a anunciar, a comunidade aqui pediu que a gente fosse um pouquinho mais para frente. E aí, a gente fez algumas adaptações e conseguimos atender até os doze anos. Então, basicamente, a Campo Mundo nasceu para atender até oito anos. E atendendo aos pedidos da comunidade, como o grande conceito de startup. A gente foi ouvir o nosso curso de proteção cliente. A gente abriu até os doze anos. Vamos conhecer um pouquinho aqui da Campo Mundo. Então, basicamente, o Campo Mundo aqui, ele tem as duas piscinas aqui. A piscina menor, a piscina número dois, que a gente chama. E depois a piscina número um. E essas piscinas vão ser batizadas com nomes de atletas olímpicos. Já tem um ar, já está certo. Então, em breve, a gente vai estar anunciando isso aí. E esses atletas olímpicos vão estar aqui na Campo Mundo, servindo de inspiração também para esse jogo. Sim, nem. Vamos subir aqui. Vamos, então, ali. Aí, depois, logo aqui no salão. E aí, o que acontece? Toda aula que a gente acontece, vinte minutos antes, a gente tem a nossa parte de atividade. Segundo a cidade. Já está dentro do pacote desse, está dentro da aula, a gente tem que passar por essa aula na corrente de mim, é isso? Então, os bebês, vocês têm cinquenta minutos de atividade conosco, vinte minutos aqui na área. E depois, mais trinta minutos lá na área. Então, você imagina o teu filho aqui, tendo uma estimulação motora, habilidades básicas, que eu vou transferir para a natação e para outras, não necessariamente a natação. Olha que interessante. E depois, você ter a experiência na água, é, imédito. E para o pessoal de três anos para cima, também, são vinte minutos aqui. E depois, quarenta minutos lá, são sessenta minutos de atividade. Aumenta. Aumenta. Aumenta dez minutos de água. E olha essa visão aqui de cima, galera. Olha isso. O bebê é com o bebê mesmo, na íntegra, para vocês, em real time, ou seja, acontecendo as aulas. Acho que está rolando ali a aula, não é? Está escondidinho. Olha o bebê sendo estimulado ali, olha. Reflexo de mata, reflexo natatório. E o mais legal, o pai está dentro da água para a criança. Sempre estimulado, é uma família. Marcelo, é inspirado. Você viajou muito, né? Os países. Os países. Da onde veio? Foi um mix de países? Foi você ter uma chave, troca? É isso aqui que eu tenho. Sempre que eu viajava, eu via algum modelo de psicomotricidade. Principalmente, na base da ginástica artística, tá? Então, existem grandes redes, no mês inteiro, que eles pegam a base da ginástica artística e formam o seu programa de estimulação de psicomotricidade. Independente se ele vai nadar ou não. São modelos de negócios que só existe isso, tá? Então, Virão Jim, Mãe Jim, Jim Gomi. Então, redes que já tentaram entrar no Brasil e, infelizmente, não vingaram. Tá? Mas que lá fora são grandes redes, baseados sempre na ginástica artística. Tá? Então, eles atendem desde bebê até mais ou menos 12 anos, que a gente faz aqui. Só que a nossa ideia, sempre que eu vi esse modelo, tava sensacional, só que ficava faltando uma coisa chamada água. Então, e aí, foi essa a minha ideia. Eu falei, não, cara, preciso unir isso. Mesmo porque eu também sou fruto disso, hoje eu tô podendo falar com vocês aqui. O frito dessa combinação entre atividade psicomotricadora e água. Então, quando eu tinha 5 anos de idade, eu tinha um foco irritativo, que pegou minha coordenação e fala. O meu neurocadiatra falou, vai fazer natação 3 vezes na semana, e mais outras 2 vezes você vai fazer fome, e uma coisa chamada de doença motora. E nada a mais, isso nós compomos em 77, era a psicomotricidade como a gente conhece hoje. Olha que bacana, eu queria que vocês dessem um zoom. É uma parede escalada, aquele pelo menos, tá? Aqui, eu entendi, eu já vi, né? Olha lá. Esse pontinho do que é aqui. A gente teve a ideia do que é a parede escalada, porque a nossa ideia qual é? É aliar a duridade de motor que você trouxe dentro da água. Então, quando você faz o movimento da escalada, você tá fazendo basicamente a puxada da água e a água e a água e a água. Borboleta, cravo, hein? Sim, o próprio peito. Então, dá essa vivência motora, pra que a criança possa ter um acaboço maior. Se amanhã ela quiser fazer uma luta, uma dança, ela já vai ter uma coordenação motora melhor. Esse é o conceito, né? Não engessar o português. Daqui podem sair em vários ginastas, podem sair em vários atletas, nadadores, olímpicos ou não, mas que sejam, mas que saibam sair de situações problemas. Na vida, no dia a dia, né? Eu tava conversando com o Nick antes de começar o episódio, ele mostrou o depoimento de um pai que, acho que fez duas aulas, uma ou duas aulas aqui, e já tá tendo resultado em casa, da criança sair de situação problemas. Ou seja, qual que é o maior problema hoje, né? É crairão, sim, né? Será que eu volto? Será que você consegue voltar? Segurança aquática, tem um pai mandando depoimento, dizendo que, olha, ele consegue agora atravessar, e isso em pouquíssimas aulas aqui na Câmara. Sensacional! E, Marcelo, outra coisa que me chama atenção, tá? Que já é a segunda vez que a gente vem aqui, você tem dois professores na aula, geralmente, ou eu tô errado, tem dois profissionais ali. Na piscina maior, dois, na piscina menor, um, né? Teoricamente, lá, eu vou ter dois números de atributividade pra cada idade. Então, é segurança e muita estimulação pra criança, porque a gente tem dois profissionais, mas não é muito bom de criança, porque tem um limite também por aula, você tem que sumir. A gente trabalha lá, sim, com quatro crianças por professor. Olha aí, quatro crianças por professor. Em alguns casos, um outro professor de backup, a gente sempre tem pra poder atender. Porque a gente, infelizmente, tem recebido muitas crianças que ficaram presas durante a pandemia, e que necessitam de alguma hora escurada. Então, no caso ali, eu poderia ter oito crianças pra... Oito crianças. Oito. Pra dois, quatro, 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 três. E nós estamos aqui, ó, na piscina menor, aqui da Canguru. Eu queria o depoimento da Bianca, porque, assim, nós, professores, sempre ficamos em exposição já numa aula. Mas vocês, eu acho que é uma dupla exposição. O pai pode subir aqui e ver por cima. Ele pode ver lá. Então, as técnicas de empunhadura, né? Então, como é que tá sendo pra você, Bianca? E a gente tá falando aqui de três meses de Canguru, de Viga, que já começou, né? Como é que tá sendo essa experiência pra você? Pra mim tá sendo bem diferente. Mas, ao mesmo tempo, analisando, né? Quando a gente trabalha em outros lugares também aquáticos, o pai, ele olha. Às vezes, tá um pouco mais distante, mais próximo. Então, naquele momento que você vê, o pai aqui em cima, o outro lá embaixo, vendo a parte de baixo, né? Que é difícil a gente ver isso em outros lugares. Então, o que acontece? Você foca na aula. Então, você pensa assim, poxa, não, vou fazer o meu trabalho. Você fazendo o seu trabalho, dando o seu melhor ali, pode, porque a pessoa tá olhando, pode estar, por exemplo, O seu chefe, pode estar parente, pode estar amigos, ou até o pai da criança, a mãe. Só que você vai conseguir fazer aquilo da sua melhor maneira. E aí, o diferencial do legal é que eles veem a importância de você saber a técnica de pegar piques, saber levar a criança, conduzir a criança de um lado ao outro, e o principal, de novo, o desenvolvimento da criança na área aquática, na narração. Olha, é fantástica essa fala da Bianca, porque realmente, o professor precisa estar preparado, em qualquer circunstância, mas ainda vejo que a cangoro, ela força um pouquinho mais isso, porque você vai ter que estudar, você vai ter que falar com o pai, você vai ter que falar sobre desenvolvimento motor, sobre aspectos cognitivos, sobre o que eu tô fazendo aqui, depois, você vai ter que explicar as condutas, e é muito bacana a experiência, porque, ó, depois eu quero que a produção filme, a mãe tá vendo a aula em real time. O que tá acontecendo ali, com a filha, né? Com a filha. E sabe o que o legal também? Que na aula bebê, o que a gente faz? Geralmente, eu sempre tô explicando. Ó, por que que eu tô fazendo essa pegada? Por que desse exercício? Tá trabalhando o quê? Então, o pai, ele aprende a pegada, as técnicas, com a criança, né? E também, ele entende o porquê que ele tá fazendo aquilo. Então, quando ele for num lugar, na casa dele, entendeu? O que que ele vai fazer? Poxa, eu aprendi isso com a tia. Então, ele aprende a técnica e também aprende o que tanto fazer, entendeu? Pra prevenir acidentes dentro da água. Olha aqui, olha que fala sensacional e muito assertiva. Porque é nosso, instruindo mesmo, né? Instruindo os pais. E eles sendo um aliado, né? Porque muita gente ainda tem a discussão de que, ah, os pais, porque os pais, porque os pais... O pai dentro da água, aí você dando suporte pro pai estimular em casa. Porque muitas pessoas têm piscina em casa, aqui, em Campinas. E como é que eu estimulo o meu filho? Será que eu tenho que ficar indo pra natação todo dia lá? Não, posso voltar e fazer na minha casa essa estimulação. Bernardo, muito obrigado. Eu te agradeço. Parabéns com o teu trabalho. Obrigado. Já não é a primeira vez que a gente vê. E a gente já consigo ver o brilho nos teus olhos, que você gosta muito do que você faz. Muito obrigada. Parabéns. Eu te agradeço. E estamos aqui, ó, com o papai Isael, que veio pela primeira vez conhecer aqui a Anguru, com a Catarina, Catarina Tania, ao meio da piscina, e a Giovana lá, lá na recepção com a... Eu queria saber dele um pouquinho dessa experiência que você teve, Dico. Porque a gente fica impactado, né? Porque os pais geralmente não têm essa visão subaquática. Como é que foi você pela primeira vez aqui no Anguru? É interessante, senhor. Tem as meninas de diferentes idades, né? Pra ela que já vai sozinha na piscina, né? É bom do lado de cá a gente começar a ver a hora que ela deixa só de aprender a não afogar e começa a fazer os movimentos certos, né? Então, quando a gente só tá fora da piscina, a gente não sabe do movimento. Quando tá aqui, conseguindo enxergar dentro da piscina, você começa a perceber se ela tá realmente se movimentando, né? Agora, do lado de cá, com a pequenininha, né? O legal é a interação que ela tem com o lado de fora. Então, eu... Agora, tem 11 meses. Tem 11 meses. 11 meses, não tem uma aninha. Exato. Então, assim, a gente lá dentro, a gente percebe que a interação dela é barra, e ela tem a interação de nível aqui e agora. Então, assim, essa é uma experiência nova pra mim. Mas eu gostei. Agora, do lado de lá, que eu já esperava algo, me circunneu, porque parece que eu tenho um controle maior do aprendizado, né? Até arrepia isso, porque a gente vem pesquisando isso, né? Na área, pega um depoimento do pai que, olha, agora eu tô vendo e entendendo os movimentos da minha filha, realmente é algo revolucionário pra natação infantil. E aí, também tem a questão de elas terem começado lá em cima com os aspectos motores e tal. Tanto a Giovana Campo e a Catarina fizeram o trabalho de estimulação lá. Você chegou a acompanhar, não? Sim, eu acompanhei só o da Catarina quando eu ia entrar na água aqui, né? Mas eu percebi que, além do aquecimento, ela entrou muito mais rápido na piscina. Ela tem frio, ela não gosta muito, sim, de entrar de primeira. Eu senti que ela chegou mais preparada. E também tem, assim, lá fora ela presta mais atenção no movimento pra depois repetir aqui, né? Às vezes a criança que já entra na água, ela tá mais querendo brincar. Então, eu senti que foi bom, foi bom passar por esse processo com a piscina. As duas. As duas passaram, exato. Eu não fui ver da pequenininha, né? Por que ele não acompanhou? Porque são duas filhas, então a mãe ficou com uma lá na estimulação do terrestre. O pai veio ver aqui na corte, quer dizer, a família também não para aqui na Canguruna. Exatamente, mas minha esposa tava comentando que o quanto que a Giovana, que é a pequenininha, teve a liberdade de fazer movimento suave, né? Por ser um ambiente preparado, saiu andando sozinha, se mexeu, caiu, levantou, então foi bom. Depois conta pra gente que deve dormir o dia. Sem dúvida. Hoje é o dia mais curto pra ela. Vamos fechar, vamos se manipular na Canguruna? Vamos, vamos sim, com certeza, recomendo pra todo mundo, cara. Muito bom e muito satisfeito. Obrigado, prazer, parabéns pelas filhas. Valeu, obrigado. E olha essa experiência pra família pós-aula. Vem comigo. Olha isso. É o nosso vestiário de três a dois. A ideia a gente fez uma bancada elevada aqui pra garotar os três e cinco anos. Acaba protegendo as costas do papai, da mamãe. E a gente também fez essa cortina pra que não molhasse o pai a melhor hora do banho, né? É isso mesmo? Isso mesmo. Essa é a ideia. E do lado, aqui de esquerda, a gente fez essas cabinhas privativas, né? Onde você tem uma parte seca. O branco pra papai deixar aqui, tudo. E lá, pra parte molhada. É uma divisória, mas não tem acesso, é sozinho. Sim, sim. São cabinhas privativas, o que é muito comum na Europa. Na Europa, seja no público ou no público particular, você já tem as cabinhas pra essa faixa etária. A gente coloca aquela criança, aquele pai que quer um pouquinho mais de privacidade. A partir dos cinco anos, geralmente já tá usando a cabinha. Não tem instância do vestiário feminino, vestiário masculino, mas no caso, geralmente já tá. Todo mundo vai usar um espaço comum aqui. E aí a gente pega na turma. Olha o tamanho do vaso. Sim. As pesadinhas, mano. A gente já pensou, né? Precisava um vaso pra ter cinco anos de idade. E aqui um outro vaso na hora. Olha esse, gente. Olha o tamanho, né? Proporção aqui, ó. Igualzinho, como se estivesse na escola. E muito de tipo. Olha a parte do meu pé, né? Muito, muito interessante. De novo, é só tentando trazer comodidade pra família, né? Uma privacidade, um chuveirinho. E aqui que é o bacana, né? Você se protege, o pai fica então. E olha esse vestiário baby desenhado pra atender não só o bebê, mas a família. Dá uma olhada no vídeo. Olha que bacana a experiência que o pai, né? Vai ter com o bebê. O tamanho que tá dando banho nele aqui, ó. Aguinha quente, na temperatura certa. Trouxe pra cá. Ó, tudo acolchoadinho, bonitinho. Não tem como ele se machucar. Muito, muito, muito acolhedor. E se o pai quiser tomar um banho ali, né? Isso, moçada. Isso, mãe. A gente vai colocar um espelhado. O pai pode tomar um banho lá. A gente vai jogar uma água. Prontamente... Rápido. Prontamente de forma de batir. Tá. Tá. Olha aqui. Muito, muito acolhedor, muito acolhedor. A gente vai fechar aqui. O pai pode tomar um banho rápido. Enquanto a mãe troca. Deixa aqui as coisinhas para os bebês. E o mais legal, né? O pai não precisa ficar lá se abaixando nesse ar. Ele tá aqui, ó. Preservando aqui as fotos. Eu teria sério problema de trocar. Então a gente acredita no máximo seis bebês. A gente tem seis trocadores e seis baileiros. E estamos aqui com a Patrícia, professora responsável por essa parte de estimulação. Motora terrestre, psicomotora das crianças. Patrícia, como é que tá essa experiência? Você também dá aula de natação lá embaixo ou só aqui? Você está responsável pela parte terrestre? Isso. Eu sou professora de natação há 18 anos. Porém, aqui na Canguru, eu sou professora da arena. Só da arena no período da manhã. Nossa, tá sendo uma experiência incrível. Incrível. Muito diferente. E eu tô conseguindo trazer bastante coisa da natação pra cá. Então a gente tá conseguindo juntar. Você vai adaptando as coisas aqui pra eles chegarem lá e ter uma experiência com a natação. Você já conhece, dá aula. Isso. Tá muito mais fácil pro pai rever essa ascensão da criança. Com certeza. Eu tenho trabalhado bastante os braços dos nados. Até mesmo bater perna, né? Ou rastejar. Que já começa o cachorrinho. Então tá sendo bem legal. Bacana, né? Esse espaço. Então eles tiram o tênis mesmo? Já vem o que fica de sunga, não? Sim, sim. Eles já vem preparadinhos. Calma. Alguns já vem de camiseta, mas já vem preparados pra aula de sunga que molhou. Até as bebezinhas. Às vezes já vem até de caudinha. Aqui é matizado, né? Você vê que não é tão calor assim. Você fica com um ambiente bem bacana. Aqui já tem uma proposta de habilidade aqui. Sim. Esse eu lembro. Eu vi eles dando cambalhotas. Eu vi eles dando cambalhotas. Tem uns bolos. Essa parede aqui é sensacional, né? Eles vêm pelo menos aqui? Vêm bastante. Eles adoram. E como é que você faz? Porque a gente veio lá de três meses, né? De seis meses a doze anos. Sim, de três meses. Aí quando chegam os bebezinhos, você também faz essa estimulação separadinha? Os bebezinhos... Eu tenho trabalhado em banho com música. Algumas músicas até da natação. Eu adaptei pra cá. Ai, que legal. Então, bastante música. Abater perninho, abracinho, fazer barulho tatuando. E eles estão gostando muito. O pai entra, a mãe entra. O pai entra. Os bebezinhos fazem esse trabalho. Lá a gente vê que tem um número limitado ali de crianças. De quatro pra cada professor. Aqui você também trabalha com esse número limitado? Ou vocês deixam? Não, não. Porque eles passam por aqui pra entrar lá. Então, sempre é a mesma quantidade que vai estar aqui. Não precisa. E você... São três meses já de Cangorú? Como é que está sendo essa experiência pra você aí? Cada dia. Em média. É. Cada dia a gente está se acostumando mais. E até as crianças estão se adaptando. Porque eles estão acostumados a ir pra algum lugar assim, todo fofinho, cheio de material, pra ir brincar só, né? Solto. Então eles estão se adaptando. Aqui não. Aqui eles fazem uma atividade também. Tem dia que a gente deixa brincar também. Mas... Normalmente... Deixa de ficar pronto. Toda semana a gente muda a cara da areia. Eles chegam aqui e falam... Ah! Está diferente a minha cama. A piscina de espuma saiu aqui. É. Está bem diferente a Chorú isso pra gente ver. Então toda semana a gente dá uma carinha nova pra que eles também fiquem felizes e estimulados pra fazer atividade. E você o que que quer? Uma piscina de... De espuma. De espuma. Se você quiser pular, pode pular. Posso deitar, né? Pode. Pode. Olha isso. Que beleza. Eu não vou embora daqui não. Olha isso. Traz aí um pãozinho, um cacau. É... Então, ótimo. E aí a gente vê que o chão também é molinho, né? É todo próprio, né? Um fofinho também ali, né? Pra eles não se machucarem, né? Ó. Muito, muito bacana. E eles se jogam na parede, assim. Vai em frente. Sai correndo e se joga, porque eles sabem se não vão se machucar. E não dá vontade de você ir pra água lá? Você é professora de natação? Sim! Como é que você tá na cara de trás? Sim! Ainda quero entrar nessa piscina, porque ainda não entrei. Mas eu vou ter a oportunidade ainda. Eu vou entrar hoje, não quero saber. Eu vou mergulhar daqui de cima. Aliás, eu já dei umas ideias pro Marcelo aqui, ó. A gente vai ter um corregador aqui de cima. Tobogã, tobo água. Chegou a Mulher Maravilha aí, ó. Bom dia! Bom dia! Ó, obrigado! Meu dia, obrigado. Bom trabalho aí. Que energia boa. Parabéns. É, estou muito obrigada. Diretamente aqui de dentro mesmo, né? Literalmente dentro da piscina contêiner do Marcelo Augusto Morp, Zornick. Felizasso, porque você vê, a gente veio sentir realmente, né, as famílias, a vida como ela é Então as pessoas realmente sendo impactadas, vendo o filho nadar por baixo d'água Então é um indivíduo onde o pai tem todas as informações desse nadar Jamais visto, né, por um pai, porque geralmente eles deixam Ou vê por cima, ou... Então o próprio pai, né, nesse depoimento com a gente, comenta aqui É a primeira vez que eu vi minha filha se desenvolvendo, né, locomoção aquática Então, muito bacana estar aqui, parabéns Marcelo Augusto Lopes, Nick, né Vocês realmente estão de parabéns pra pensar em algo no sentido das crianças Pensar em algo no sentido das famílias, nessa experiência É uma experiência para o cliente que chega, desde a hora que ele chega Que já tem um serviço de estacionamento pra ele Até a hora que ele vai embora, toma banho, o pai não se molha Se o pai quiser tomar o seu banho também aqui tudo bem Mas tudo muito planejado, tudo muito estruturado Pensando em você Então é aqui em Campinas, no bairro Swiss Park, né, aqui em Campinas Venha visitar, venha fazer uma aula experimental Vale cada centavo do seu tempo E fica com a gente, fica na Double Age Vem Estamos aqui diretamente da Canguru Nós vamos pegar o depoimento das professoras Pia e Isa Elas acabaram de dar aula e a gente quer saber Depois de um mês aí, né, que a Canguru foi aberta, inaugurada Como é que é dar uma aula numa piscina container E não só pra ser container, mas porque é aberta Uma exposição sensacional, ou seja, se não preparar a aula Tão perdida, porque os pais estão ali, vendo, participando É um novo conceito, é um novo modelo Eu queria saber delas, viu, é legal, não é, é bacana Vamos fazer mais piscinas containers por aí Como é que é essa experiência, Elia? Você tá desde o começo, não? Desde o começo, eu e a Isa ficamos na piscina 2 E a gente tem dividido bem as aulas Pegamos todas as idades Essa piscina é diferente, só para o pessoal entender Essa que nós temos, ela é maior Ela tem 12 metros Então, a que eu tava lá Não sei se a edição vai... É a menor de 6 metros E aqui é a de 12 metros E aí vocês ficam juntas, sim? Juntas E como essa piscina é maior, a gente consegue atender as crianças da idade mais velha Então, aqui, até os 12 anos E a gente consegue aproveitar bem a piscina Eu acho que os pais conseguem acompanhar legal também Com essa piscina 12 anos tem de tudo Que não sabe, que sabe mais ou menos Tem, tem de tudo Aí vocês vão adaptando o trabalho Iniciação, intermediária, um aperfeiçoamento O que daria pra ele nadar no crau ali? Fazendo aqui umas 20 braçadas A gente tá com... é o início ainda, né? A gente tá começando e as turminhas ainda estão bem uniformes A gente ainda não precisou Eu acho que tem uma ou duas turmas que a gente conseguiu dividir elas Então, uma turminha que tá bem aprendizagem Ainda no base da sobrevivência e respiração E tem uma turminha que já tá fazendo Então, já faz um foguete, um braço, um braço Vocês pensam em dividir essas turmas futuramente Caso elas fiquem muito heterogêneas? Sim, sim, sim Aí a gente vai dividir... Na verdade, a gente tá trabalhando juntas Porque as turmas ainda estão bem reduzidas Principalmente na parte da manhã Mas a ideia é que essas turmas sempre sejam divididas Em turma 1 e em turma 2 E é uma turma que tá começando Que tá na parte do básico De aprendizagem, de sobrevivência E é outra turma que já tá desenvolvendo um pouco melhor Que é o que a gente já tá tentando fazer com a turminha dos maiores Que já sobrevivem melhor E Bia e Isa, né, também Essa exposição, por exemplo Eu sei que vocês estão aqui, concentradas na aula Nem dá pra perceber a tanta visibilidade que tá ali atrás Mas as pessoas estão vendo a gente o tempo todo A empunhadura, a maneira de falar O brinquedo cantado dá pra ouvir Ou seja, como é que vocês lidam com isso? Atrapalha ou ajuda você a se preparar mais ainda pra aula? Eu vejo como um estímulo pra eles Porque o pai tá ali, então de repente dá um ruivinho Ah, papai tá vindo, papai tá vindo É, atrapalha a aula de ele ficar nadando E querida, tchau, pai Tem momentos que eles estraem Mas a gente, a gente não tem um problema Não, geralmente é no começo da aula Que eles ficam mais agitados Mas depois vai passando A gente até esquece Nossa, eu já esqueci Nas primeiras aulas a gente ainda fica A posição aqui e agora Sim Ou seja, a gente tá encostado Tá apoiado A gente nem percebe Nem lembra mais que a gente tem um ruivinho Que tá sendo mediado Fica automático, assim Impressionante Tem que tomar automático Se vocês não ficam, ah, estamos impostos Estamos... É bacana Se não fosse uma aula normal Sem esse espírito Sim, sim Eles pensam dessa maneira É, eu... Assim, no início realmente A hora que as crianças olham Elas percebem mesmo Que os pais estão aqui Aí eu... Mais, assim... Mas depois... E assim, ajuda também, né? Por exemplo, as crianças que ainda não colocam o rosto na água E tal E elas conseguem ver, por exemplo, uma fitinha Só o pai, né? Na próxima aula Já conseguem colocar o rosto na água Ver mais um pouquinho E mais um pouquinho E aí, aos poucos, eles... Isso tem ajudado a gente a partir de rosto na água De mergulhar e tudo mais Legal, ajudando na respiração, né? No processo da respiração Esse processo de poder ver o pai De ter o contato com a família Aqui os pais entram na água, não? Nessa piscina na água Lá eles participam mais E aqui vocês que pegam a criança E usam as plataformas Essa piscina a gente atende a partir dos três anos Então os pais já não entram mais E aquela piscina como atendem bebês Aí os pais precisam entrar junto com a criança E a questão do pai vir até aqui Pra tirar foto Essas coisas atrapalham ou não? Ou eles acabam se metendo no processo Em cima, se tiveram algum problema com isso Faz isso, faz aquilo Nada o crau, nada o posse Tem pai aqui Sim Mas a gente... Por enquanto a gente também Não tive, acho que a mãe não ficou uma hora inteira Ela dava de um lado pro outro Ah, ele não sabe nadar Ah, ela preocupada Preocupada E tirando foto Ah, arrumou óculos Arrumou as roupas Vocês impedem esse contato com a mãe vir aqui? Não, eles podem vir aqui E participar da aula normalmente E aí depois eles vão confiando E eles mesmos já vão, sabe? Acompanhando mais de longe Exato Legal, muito legal Vai essa troca A gente não tem com os pais deles Perceberem o tipo dessa confiança mesmo E aí depois eles já percebem que Sentariam tudo tranquilo do que ficar passeando na banda Muito bacana A gente vai dar tchau pra vocês De uma forma... A gente vai terminar esse episódio de uma forma diferente Embaixo da água Pra produção vai lá Nós vamos dar tchau pra vocês aqui embaixo da piscina Tá bom? Já voltamos aí, espero Tchau